O último árbitro negro a apitar o Campeonato Gaúcho da Primeira Divisão fui eu em 2014. Depois de mim, nenhum árbitro negro mais entrou nos gramados. Caramba. Tu acha que é pro racismo? Tenho certeza que é. Mas por que tem certeza? Tenho certeza pela represália. Pra não acontecer de novo. Na base tem árbitros negros? Na base tem. Mas na base não é noticiado. Na base não aparece. E já faço ainda uma comparação. Vocês que gostam de futebol, observem a quantidade de árbitros negros que apitam jogos amadores e a quantidade e a inversão nos campeonatos da federação. Ah, por quê? Não é explícito. Porque ninguém é burro de colocar lá proibido preto. Mas há quando se coloca um curso de arbitragem com valores absurdos e são altíssimos. Porque daí na questão financeira já começa a fazer uma seleção. Elitizar o processo. Cara, a federação é racista? Eu tenho certeza que sim. O Luciano Oxman tá na federação agora? Cara, eu não posso dizer que ele seja, de repente, explícito. Mas a estrutura da federação é. A estrutura da federação é. Inclusive, dizendo pra vocês aqui, quem me procurou semana passada pra passar as informações do caso do Rodrigo Crivellaro foi o Coronel Elvio. Coronel Elvio. A única pessoa negra que tem lá dentro. Que é o chefe da segurança. Vocês não acharam meio coincidência? Que a única pessoa negra que tem dentro procurou o negro pra falar? Pra contextualizar. Coronel Elvio. Coronel da Brigada Militar Aposentado. Hoje é chefe da segurança da federação. Foi chefe de segurança da Copa América aqui no Rio Grande do Sul dos Jogos. e é conselheiro do Grêmio, inclusive. Isso, da época do meu pai. Eu conheço ele desde criança. Eu gosto muito do Coronel Elvio. Eu gosto muito do Coronel Elvio. Gosto muito, me estranhou assim, e caiu a ficha. Por que que nenhuma outra pessoa me procurou e colocaram logo o Elvio? Mas será que não é uma afinidade? Porque ele te conhece desde criança. O Maionese, que é o Luciano Oxmo, me conhece há muito mais tempo do que ele. Maionese. Que era o apelido dele na época que a gente jogava basquete juntos. Sim, sim, sim. Ah, vocês jogaram exatamente? Basquete juntos. E ele não te ligou? Não. Vocês não têm relação nenhuma hoje? Não mais. Depois que ele assumiu o cargo, não mais.